Vocês estavam ansiosos para ver Chuck Norris dar um pau no demo, não é? Pois bem, a espera chegou ao fim e hoje eu vou falar desse filme que é um dos clássicos do Domingo Maior, numa época em que tudo se resolvia com um chute nas bolas. Neste Domingo Maior, Chuck Norris vai enfrentar um desafio do outro mundo. Não pode dizer que ele não é um humano. Um policial caçando um criminoso, que é a própria encarnação do mal. O filme começa com uma cruzada para salvar um bebê e, alá, o Prossatanos é calvão de cria. Enfim, Prossatanos é a encarnação do capiroto e quer ter o controle de tudo na Terra. Mas o rei entra no templo, dá um pau nesses capangas do inferno e consegue salvar o bebê antes dele ser morto. Mas, em vez de simplesmente cortar a cabeça de Prossatanos depois que ele já está contido, eles preferem prendê-lo para que no futuro uma profecia se cumpra. Ai, ai, viu? Ah, e além disso, o rei usa sua espada que é tipo faca guinço e consegue cortar o cetro do Prossatanos em nove partes iguais. Em 1951, os caras acham o templo e aparentemente liberam Prossatanos do seu castigo. E são mortos por ele. Estamos agora em Chica e puta merda, na primeira cena de Chuck Norris ele já chega chutando e ameaçando alguém. Isso que é cartão de visitas. Ele e seu parceiro Milton Nascimento, também conhecido como Bituca, estão atrás de um cafetão que fornece drogas. Mas isso é relevante para a história? Não? Então segue. Que isso, moça. Calma aí para não quebrar o pescoço, hein? Prossatanos que não é bobo nem nada arruma tempo para dar uma furunfada, é claro. O paletó de Chuck aqui faz jus ao nosso lavador de dinheiro favorito e quando chegam ao lugar que o tal cafetão está, Bituca vai tentar prendê-lo enquanto Chuck fica de vigia. E vê dois caras suspeitos entrando no hotel que Prossatanos está. Bituca chega para prender o cafetão enquanto Chuck rende o outro cara e temos aqui uma das frases clássicas de Chuck Norris. No hotel, Prossatanos está pensando no que anda fazendo com sua vida em quartos baratos de hotel quando chegam dois caras com um dos pedaços do cetro do começo. O senhorzinho tenta matar Prossatanos, mas não faz o double check e o capiroto faz um bom e velho calimar nele. A mulher sai do banheiro e vê a cena, e então Prossatanos, que é todo espirituoso, sem duplo sentido aqui, tá bem? Faz uma piadinha. É hora de você, parceiro. E joga a mulher pela janela, que claro, cai em cima do carro de Chuck. Chuck corre para dentro do hotel e entra no quarto de Prossatanos, que está inspirado nas piadinhas hoje. Saia agora, e eu deixarei que viva. Que bom coração. Falando de corações. E joga Chuck para fora do quarto. Ah tá, o senhorzinho levou um calimar no peito. A mulher voou pela janela, mas Chuck só foi jogado para fora do quarto? Ok. Hey boy, fiz besteira, deixei meu money parado. E eu também, e este lugar não é seguro. Vai para a Bamerindos. No dia seguinte, eles descobrem que o homem morto era um rabino e estão com o cetro como prova. Acharam alguma impressão digital nessa coisa? Acharam, a do rabino. E de outra pessoa que não puderam identificar. E eu acho que agora vão ter mais digitais, né? Enfim. Eles acham um cartão com o nome de um professor e de uma pessoa que mexe com antiguidades, e vão até o escritório do professor, que não está lá. E falam com a assistente dele, que indica que o tal professor foi para uma expedição em Israel. Ih, que belo terno de Chuck aqui. Bem cortado, show. Rola um clima de Chuck com a Kim Basinger da Shopee, e ela fala que esse cetra é de uma lenda, e que o rei mandou esconder as nove partes pelo mundo para que o capiroto não conseguisse atingir o seu plano. Eles perguntam como que ela sabe disso, e então ela diz que o professor vem estudando essa lenda já há algum tempo. E guarde aqui essa informação, porque vamos voltar a ela. Agora estamos em um trem na Itália, onde dois padres estão levando uma das peças. Mas parece que um deles está com dor de barriga e precisa ir ao banheiro. E não é por nada não, mas Prossatanos parece o cara da propaganda do pesadão. Enfim. E parece que pelo grito, o padre comeu comida apimentada no almoço. Não é? Prossatanos entra na cabine onde está o outro padre e o mata. No dia seguinte, eles estão na delegacia e Chuck fala com Bituca que eles vão ter que ir para Israel para 1. Serem interrogados pela morte do Rabino. E 2. Entregarem o corpo do Rabino às autoridades. Na cena seguinte, eles já estão em Israel e são levados para o hotel. Como a gente sabe que esse filme tem um fiapo de história, a gente gasta uns bons cinco minutos aqui nessa cena que não acrescenta nada. E temos um policial levando os dois até o hotel e dirigindo de forma totalmente imprudente pelas ruas de Israel. Mas não tem ninguém reclamando aqui, Chuck. Desculpa. Eles chegam ao hotel e são vigiados por Jesus Noia. Enquanto Bituca reclama de tudo do hotel, do clima e da cama, Chuck veste uma camisa que nem dá para perceber que ele é turista. E então vão até a delegacia para dar o tal depoimento. E depois de algumas horas são liberados. Ou seja, uma ligação internacional ficaria bem mais barato do que essa deslocação, hotel e... Ah, foda-se. Segue o jogo. O chefe de polícia deixa claro que eles estão em outro país e que não estão na jurisdição deles. Mas ele está falando com Chuck F. Norris, né? Então, lá vamos nós. Quando voltam para o hotel, Jesus Noia continua vigiando. No dia seguinte, eles vão até a casa do cara que mexe com antigüidades e confrontam sobre o cetro que ele tinha levado para Prossatanos. Como não conseguem nada de Krieger, resolvem ir atrás do professor na universidade e não sabem como chegar. E, pelo jeito, ler mapas é bem difícil, né? Mas, como precisamos encher mais um pouco de linguiça, eles param o carro e esse menino entra pela janela de trás fugindo de outro. Mas Bituca aparta a briga. E a verdade é que os meninos roubaram a carteira dele. Chuck e Bituca vão atrás dos dois e Chuck o acha no alto de um prédio e o menino devolve a carteira e fala com Chuck onde fica a universidade. Ah, e Chuck fica com o dinheiro de Bituca e deixa o menino ficar com a culpa, tá? Quando estão a caminho da universidade, Jesus Noia, o onipresente, está de olho neles. Eles chegam à universidade e a assistente os leva até o acampamento que o tal professor está escavando. E no caminho, quem está vigiando? Claro, Jesus Noia. Eles chegam ao tal acampamento e vão conhecer o tal professor. E vocês perceberam que Prossatanos está sumindo o what? Ninguém esperava por esse plot twist. Até Cheyamalan ia ficar satisfeito com essa reviravolta. Mas, peraí. Eu sei que o quarto estava meia luz e tal, mas aqui dá pra ver claramente a cara do capiroto. Como que Chuck não o reconheceu aqui? Eu não sei e o filme nunca explica. E mais uma coisa, essa frase aqui da assistente. Como sabe disso? O professor Lockley vem estudando esses mitos há algum tempo. Não é possível que ninguém percebe que tem um professor em uma universidade que simplesmente não envelhece. Ah, que se dane. Se eu acredito que o demo está atrás de um cetro usando escavações e pessoas que trabalham com antiguidades, em vez de usar seus poderes para achar as partes, eu posso comprar a ideia de que a universidade não valida currículos e que as pessoas não percebem que ele não envelhece. Enfim. Eles voltam pro hotel e quando Chuck entra no quarto é surpreendido por esses dois caras e quando Bituca tá chegando, é desmaiado por Krieger que leva o pedaço do cetro. Quando Krieger chega em casa, Prossatanos tá lá, fala que aquela peça do cetro é falsa e o mata. Chuck e Bituca chegam na casa de Krieger e o encontram morto. E por acaso, por pura coincidência do destino, Bituca acha um pergaminho indicando que oito das nove partes foram encontradas e indicando o nome do local onde está a última. A telefonia celular já está funcionando em Brasília. Fala com o Cláudio a respeito daquelas ações de... É a solução da Telebrasília para estas horas em que você precisa estar presente. É um grande centro aqui no Cia. É, cara, um grande centro. Eu tô no local. Esteja onde estiver, a telefonia celular coloca a comunicação em suas mãos. Eu tô na obra, mas eu chego a tempo. Telefonia celular Telebrasília. Você sempre presente. Por mais uma coincidência, no dia seguinte eles encontram o menino que rouba carteiras e no meio da conversa o menino diz que sabe onde fica o último local. Eles vão até lá e encontram um homem que diz pra eles irem embora e depois abre um cofre com o cetro verdadeiro. Quando eles estão indo embora, a Prossatano já tá lá e mata o homem. Mas, peraí, se o cara sabia que o cetro tava guardado ali e tinha uma chavinha secreta pra abrir, pra que que ele foi abrir isso logo agora? Eu não sei. E o filme nunca explica. Em vez de chamar a polícia de Israel, eles resolvem invadir o escritório do chefe de polícia pra pegar uma pasta da Interpol que ele tinha quando eles estiveram lá antes. Do nada, Chuck diz que o professor pode ser um suspeito. Mas, como ele chegou a essa conclusão? Eu não sei. E foda-se. Como sempre falo, é Chuck Norris e pronto. Agora eles ligam pro escritório do professor e, por coincidência, a assistente tá lá. E fala com eles as agendas de palestras dos últimos anos do professor, que, coincidentemente, são nas mesmas datas dos assassinatos. E então as dúvidas acabam e chegam à conclusão de que Prossatano é o professor e os dois vão pra casa dele. Quando ela desliga o telefone, pesadão... Quer dizer... Prossatano a leva junto com ele. Chuck e Bituca chegam à casa de Prossatano e, não sei por que caralha, tem uma foto da assistente com o pai dela em um porta-retratos à vista de todos. Enfim. Eles ligam novamente pra universidade e, agora, convenientemente, a outra assistente está lá. Esse povo não tem vida, não? E Chuck, como é um homem fino, pergunta pra ela com a maior educação do mundo. Eu vi uma fotografia de Leslie com um velho senhor. Um homem com aparência distinta. Ah, claro. É o pai dela. E descobrem que a assistente tem sangue real e que Prossatano quer o sangue dela pra usar na sua conquista do mundo. Então eu até entendo o Demo ter a foto dela e tal, mas não foca em porta-retratos à vista de todos? Eu, hein? Bituca e Chuck vão pro templo e os capangas do Demo aparecem de novo. E chega o momento mais esperado desse filme. Chuck Norris descendo o cacete no Demo. Eles acordam a assistente e pedem a ela pra pensar no que que pode matar Prossatano e ela chega à conclusão que o cetro que pode matá-lo. Chuck e Prossatano vão tentar pegar o cetro. Quer dizer, com essa corridinha aqui, Prossatano não ia a lugar nenhum. Chuck pega o cetro e joga no peito de Prossatano que mostra a sua verdadeira face. Uma máscara de qualidade aqui. O templo começa a desmoronar no melhor estilo Indiana Jones e os três vão embora e fim. Bom, quase fim. Jesus noiado aparece pra pegar novamente as peças do cetro. Mas pra quê? Eu não sei e o filme nunca explica. Mas pela aparência do jovem deve ser pra vender e comprar entorpecentes. O filme termina no aeroporto com Chuck e Bituca indo embora e Chuck combinando de dar uns pegas na Kim Basinger da Shopee quando ela voltar pra Chicago. E no melhor estilo Sessão da Tarde, o menino tenta roubar novamente a carteira de Bituca e agora sim, fim. Resumindo, Chuck mandou o demo de volta pro lugar dele, pegou a assistente e não deu nenhum tiro nesse filme. Bom, quer dizer... Seu filho da mãe... Chata, não mate esse homem, não mate! E por hoje foi isso. Fiquem agora com o Corujão. Tchau! Numa distribuição Turner Filmes do Brasil O Mágico de Oz O Mágico de Oz O Mágico de Oz O Mágico de Oz